Pode entrar junto quem tem um amiguinho na fila da mesma série Então vamos começar agora com a mãe e a filha mais famosas do mundo de anime É aí ó, e a Ania, de Spy Family É a Azul e a Rafa Palmas Agora nós chegamos aqui ao palco Rebel Que vem como Sukuna Megumi de Jujutsu Kaisen Palmas E em seguida o anime que é sempre do anime no momento Temos o áudio de Thor Pomer Lounge, One Piece Uma salva de palmas Eu adoro a dedicação de cosplay que fez fura na orelha só pra ficar parecendo com o personagem É muita dedicação e o respeito imensamente Muito bem, muito bem Agora eu resolvi chamar aqui ao palco Participante do meu palco, queremos que suba o palco Helena, que está com o Buppet de Five Nights at Freddy's 2 É isso aí, palmas para a senhora de Nath de Five Nights at Freddy's Chamando agora a maior waifu deste Brasil É a empresa que vem de Pakistan e ninja Jujutsu Kaisen Muito bem Falando em participações conjuntas, antes a gente teve um palco Muito bem, agora a gente vai ter mais gente Muita gente aqui Eu quero chamar o palco Um grupo que tem aí de Ordem Paranormal Sinais do Outro Lado, liderado pelo Antônio Puxande Pode vir aí pessoal, muita gente aí É isso aí pessoal, perguntamos 5 pessoas do palco, 5 vezes a quantidade de palco, pode aplaudir a gente E na sequência tem aí no 20, o Antimogrel de Fairytale Paliova, salve de palco Chegamos agora, próxima pessoa participante é só meu palco, a curar, que vem de Drift e Jujutsu Kaisen Na frente de War Party, cinco! Pode subir ao palco! Vem aí, nossa de Jojo! É isso aí, palmas! Seja bem! Aí agora a gente tem uma dupla Que é a Atena e vai em vez de Catch One e Ladybug, de Miraculous Ladybug Aaaaah! 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 Palmas, pessoal! Agora nós queremos chamar o álcool a Sky que vem como Beat, Be and the Pubby Cat! Aaaaah! 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 A2 A1 A1 A2 A2 B6 Vamos, Pescai! Na sequência, nós temos o James Green de Steven Lundbergs Futuro. Vai, Maria! Vamos lá! Vamos, Pescai! Agora nós chegamos ao palco Lala, que vem com o Lenny Akerbanti e até com o Titan! Palmas! Sim! Uuuu! 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 E seguindo o clima Natalino que eu vi ela assistir vendo, nós temos a Babi que está de picheu que é Natalino de Pesona 5. Vai, vai, vai! É isso aí! João Ferro, mano, o coração de quem me dá aqui? Tá sendo ótimo que você tá anunciando o verso ali, e vão anunciar pra vocês. Ah, de gostão! É que eu falei pra gente jogar esse jogo, né? Nós chamamos agora o palco Mike, que vem com o Noctur de Final Fantasy XV. Calma! Vai, vai, vai! Opa! Bom, a gente chamou o maior noito do Brasil, é o que a gente chama o maior raspando do Brasil, que é o Natan, que está de Seixomaru e Nayasha. Aplausos. Aí ó, o apoiador do movimento do Osileza, né, isso do seu negócio vem. Exatamente, a gente tá no nome muito aflático hoje né, tem danse para o nome do teu, ai, eu fui com todos. Calmas mais uma vez, o que nós te chamaríamos? Agora nós chamamos o homem que vem como Virgil de Devil May Cry 5. Featuring Virgil de Devil May Cry 5. Calmas! Essa piada nunca vai morrer. Só faltou um sortudo aqui de ir de colocar o selinho assim no fundo da tela. Olha, se o personagem tá com o Chintengan, a gente faz o personagem e o chusco, chusco. Segue a gente. Existe a jornada, né? Eu arredondo o personagem pra Chintengan, o chusco quer ir fazendo isso. Agora, nós chamamos ao palco, Gabriel Guilherme de Luffy de Lampis. Palmas! É isso aí, é um palco de temática de Natal. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Palmas! Palmas! Adorei a roupa de 20 de louco. E agora, chamamos o Chievo Guilherme de Luffy 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 de Luffy. Enquanto isso, eu chamo ao palco do nosso staff natalheiro Táxio Imortal do Natal Melhor staff, melhor dono de casa, melhor colega fazer prazer indo lá, valar pra gente enquanto a gente tá mexendo e morrindo no cosplay Você tem alguma tipa para as donas de casa, Natalinas? Eu tô com medo, né? Ele é... Ah, me moliria as mãos! Não vivem com essa! Você não deixa que vivem com essa! Ah, não sei, gente, que a melhor lição que eu aprendi essa semana foi E quando eu limpar o bifo da janela, sempre secar o bifo pra não ficar com essa mancha chata, sabe? Real, verdade! Real, oficial! Mães, gente, como cuidar da sua casa? Contar com o seu imortal nosso e a coisa favorita! Nós temos mais umas pessoas que não há pena que eu vimam estar na lista em casa que participaram apenas por diversão e justa! Apesar de que elas quiserem ter instantes de palmação, o que fazem, o que saíram e 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 o que saíram! Aplausos Muito bem, qual é o seu nome? Rio! E você estarão com a estreia de? Viajante Viajante de qual obra? Viajante de qual obra? Viajante de qual obra? É assim que começam as trevas! Muito bem, palmas para o nosso viajante! Aplausos Peraí, eu rir trouxe uma pipoca para continuar a guerra do rir que compra uma briga pra gente Peraí, tá? Peraí! Peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Vamos! Peraí, vamos agora para o nosso próximo participante, pode virar pelo favor Palmas para o nosso segundo participante extra Peraí, peraí, peraí! Muito bem, seu nome, por favor. É Ale. E você está com um gostei de? Alves. De qual obra? De Copa do Vida. Muito bem, palmas para a nossa representante aqui de Copa do Vida. Alva, Alvinha. Alva, Alvinha. Alva, Alvinha. Alva, Alvinha. É isso aí. Temos mais gente que ia subir aqui no palco, né? Pode subir, por favor. Tem mais gente aí. Você o conhece? Mais uma. Uma salva de palmas aqui para a nossa terceira participante extra, por favor. Faça um nome. Alva, Alvinha. Alva, Alvinha. E você está com um gostei de? E um jiu-jitsu kaisen. Jiu-jitsu kaisen. Muito bem, mais representantes de jiu-jitsu kaisen. Calma. Alva, Alvinha. Alva, Alvinha. Nosso apresentador do pessoal. É isso aí. Mais uma salva de palmas, por favor. Até mais um monte de gente aí. Alva, Alvinha. Pessoal, se mais alguém quiser subir aqui no palco do sol, para a gente ver. Se não, eu venho a dar uma salva de palmas. Não, não. Não, não. Não, não. Que Natal? Não, não. Isso aí. Vai ser Natal. Não, você eu conheço. Mas vou pedir para você saber. Primeiro você. Quem é você? Então, eu sou um cara. Ah, meu peito. E... Ah, é que assim. Não vai dar as mescas. Ah, eu vou fazer o cospeto da frente. E ela vai fazer o cospeto da enjuíza no casal. E ela vai fazer o cospeto da enjuíza no casalzinho. Ah! 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 E você, por favor. Que nome? Eu sou saída. Você está fazendo cospeto da enjuíza? Eu sou de anjuíza. De? Da enjuíza da enjuíza. Primeiro eu acho que é de naranja. Eu não pedi a manjuíza. Mais gente que vai tentar com o pessoal de meijinho. Vai para ti, então. Eu não gosto de preto, mas... Se o meu anjuíze vai fizer o cospeto da enjuíza. Vai, né? É. Então, dá para nós ter sua roupa, tem uma malta, tem das filhas. E andem pelo palco e produz uma salva de palmas para os nossos representantes de A Legenda Central. Aplausos Aplausos Eles sofreram muito que merece isso Aplausos 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 Não, é que, gente, é o seguinte, para quem me conhece, eu faço constantemente amostrando desde o começo da carreira, eu sou brasileira há 10 anos, eu tenho o jogo tatuado no meu corpo aqui, vocês podem ver aqui, eu estou com a Majora das Mestras tatuado no meu braço, e fazer esse postrinho específico é um sonho realizado, que infelizmente eu não vou fazer, eu não vou poder fazer agora, e isso realmente é, é realmente emocionante, Bel, obrigada, por proporcionar esse momento para mim, é isso, gente, obrigada, gente, é isso, vamos lá! Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado! A Jiri, eu queria fazer só uma nova intervençãozinha técnica, muito agradecida, só avisando aos cosplayers, a gente tem uma juntinha, aqui é o misi, o posicionamento, aqui está correto, é aqui, então a gente colocou a marquinha aqui, mas para iluminação ficar melhor para as fotos do nosso querido dono do evento, barra fotógrafo, barra tudo, barra cosplayer, barra snape, É, eu vou marcar aqui onde eu estou, o lugar ideal, para os meus peixes e o Karen, para as fotos ficar nele, não me imagino, elas melhor posicionadas, melhor tudo para o mod, tem uma fitinha, tem um durex, uma fita crepe, alguma coisa? Tem uma fita no chão, deixa eu ver se essa é sua, mas ela existe, mas desculpa, então é fita em cima do tapetinho, então é um pouco mais difícil, tem fitinha em, opa! Aê, muito obrigado por essa bala no palco, muito obrigada moça Natalina, lembrando né, literalmente Natalina, muito obrigada, a pessoa vem a caráter e ainda ajuda o evento, olha aí, eu fico a lembrete que as fotos oficiais do evento, ó, para o talento profissional, qualidade máxima, negócio muito grandíssimo, vão ser disponibilizadas depois, para vocês saberem mais, sigam o Instagram do evento, para quem não segue ainda, vai ter as fotos postadas hoje no Facebook, vai ter um link lá no Instagram, a gente já fica trabalhando aqui, uma pessoa que vai subir no palco, vocês já sabem, aqui é o melhor lugar, é isso aí, muito legal! Muito bem, mas gente, para subir aqui no palco, quem são as próximas, é, não sei se é grupo, sei se é ideal, vocês podem fazer, podem subir juntos! Muito bem, muito bom, e quem são as pessoas precisam? Olá! Qual é o seu nome? Eu mesmo. E você está com o costume de... Hã? E você está com o costume de... De novo. De novo. De igual obra? De novo. Muito bem, primeiramente, palmas aqui para a nossa representante de novo. E você... Está com o costume de qual personagem? Doma. De igual obra? De monsleira. Mais de monsleira, palmas. E você, qual é o seu nome? Lívia. Você está com o costume de... Desenvolvido. Desenvolvido. Sim. Muito bem, mais palmas aqui para o pessoal. E o seu nome? Luísa. Quem está com o costume de... Youtube Rosa. Desenvolvido. Também. Muito bem, pessoal. Com esse monsleira aqui. Palmas. 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 Pessoal. Eu acho legal o meu pai. Eu acho legal o meu pai. Eu acho legal o meu pai. É que eu acho legal o meu pai. Aplausos. 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 Minha casa rosa e o antigo orelhas de um coelhinho. Combina com o cosplay, olha que beleza. Quem mais está subindo do palco aqui agora, pode subir. Agora. Então, a palco do céu. Só fazer uma pausa. Atenção com as fãs das apresentações. Filhinha aqui do lado. Bafu, Kai, Harkla, Atenas, Kai e Ale. Muito bem. Vamos deixar os sapatinhos do primeiro e até a lista depois. Isso, em cima do X. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Complicidade 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 Você não Você não é amigo familiar Eu não sei Eu já te vi por aqui Qual é o seu nome? Complicidade 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 Muito bem Eu acho que esta pessoa já passou por aqui Eu não tenho certeza E você? Qual o seu nome? Está complicidade Está complicidade Céu da Azul Céu da Azul Link de LED de áudio É muito bem Eu vi que rodou umas tretas aí Então se alguém quiser mais tretas 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 Então, muito bem Palmas aqui para os nossos costos Por favor Se alguém tem atendidas Cheio de fantasia Cheio de iluminas Lembra de tisada Não Não é muito Tá? Ah sim Mais um momento Aqui Aqui Então tá Quer ver a bordada Tá? Então pessoal Quem é que ganha? Link de áudio de iluminas Ou o viajante do áudio de iluminas Ou o viajante do áudio de iluminas Ou o viajante do áudio de iluminas Olha Tem torcida hein Olha Será que se fosse a Lovini ganhava? Não 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 Vamos fazer um teste aqui ó Quem é Timmy Ever Quem é o time Zelda Azul? E quem é o time Domingo? Eu estou ganhando vocês, mas vocês não estão dando nada. Lembrando que se vocês quiserem fazer um negócio parecido com o que aconteceu aqui, fazer uma treta com algum amigo, algum conhecido, algum inimigo, e sair na espada X, tem a área de luta de espada. Então, do outro lado do evento, se informe lá no pessoal, vocês podem pegar espadas que não são de verdade, e lá estão comprando a visão de nisso, tá bom? Se vocês quiserem, é um convite para a gente estragar o caíro, que a gente vai dar esse banho. Mãe de um latão e um da agência. É tipo treta. É isso aí, a visão de novo. Palmas para eles mais uma vez, por favor. Tem mais gente para subir aqui no palco? Pode subir. Primeiramente, qual o seu nome? Junior. Que história que você tem de mim? Toadipo Shiguro. Tipo é uma obra, Jujutsu Kaisen. Muito bem, mas Jujutsu, pessoal, palmas, por favor. Jujutsu está sendo uma vez que hoje tem muita gente que conhece. Será que é uma noite? O novo Sakura can't check? Não. E você veio para cá para cá? Falta a quantidade lá, sabe? E por que você veio para cá? Bom, porque eu vim. Ah, é? Eu matei o Satoru Mojo. E venha o Tahiri. Você é a próxima. Palmas, pessoal, por favor. Ah, oi. Fotinha, fotinha, fotinha. O que é o meu? O momento das nossas graças acontece com o Porto de Opeg. As fotos da festa ficavam ótimas. O que é o seu nome? Meu nome é Milena. E você está em comércio da Edith? É Henrique, é o Kaisen. E o Kaisen. Muito bem, vai falar o momento bom ou vai falar o momento de treta? As fotos da festa ficavam ótimas. Ok. Assim, né? Os mocinhos estão se misturando os vilões. Eeeeees! É... Eita... Isso é um acento delicado. Eu venho bem! Passamos de palmas para a nossa compromessa treta do xuxu. Aplausos Aplausos Pode subir daqui do palco Falando na Safura E qual ela recomendou? Jambal Muito bem pessoal, vamos fazer nossa Agora com Sakura Card Capital vamos pedir uma salva de palmas dupla para o seu amor. Vira a voz para a roupa de rádio, de costas, faz uma pose. Sakura pega um bato do imaginário e faz, liberte-se! E costuma dar o papel de vocês. Muito bem, palmas para eles mais uma vez, pessoal. Muito obrigado. Puts, são tudo ok? Pessoal está todo mundo pronto aí? Só para ver se a gente termina de chamar que eu era e já prepara. Temos mais gente para subir aqui no alto. Pode subir, por favor. Muito bem. Primeiramente, a gente vai ouvir a entrevista. Qual o seu nome? Este. E você está com o presidente? Quem é isso? Tchô. Tchô. Tchô, de qual obra? Apis. Muito bem. Temos aqui o representante de uma apis. E você, qual o seu nome? Tchê, Fernandes. O que está com o presidente? Não. Tchê? Tchê? Ok. Então, pessoal, temos aqui uma dupla de One Piece. Vamos pedir uma salva e palmas duplicadas para eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos apresentar o One Piece ainda mais para o Live Action sair desse ano. Quero ver tchau para a próxima temporada. Eu devo dizer que como quem nunca teve tempo para parar para assistir mil episódios de One Piece, a gente vai chamar uma série muito didática ao Live Action. Estou adorando. É isso aí. Palmas para eles mais uma vez. Vem te atingir e te atingir e te atingir e te atingir. Pode vir ali. Pode vir. Nós temos uma... Numa linha. Já viu? 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 LaF amor ERIGzi A Caixa do Plus Rocha E você está derrubada. Cara companyia. Eu gosto. Pode fazer suas fotos, e seu coloco é seu. Aproveita nas mãos. Eu amei o buraquinho do buru. Sensacional. O monstro da fighter está muito bravo. Olha só. Opa, vai arrumar um exorcismo, é aqui e agora. Uma salva de palmas para a nossa palestra. Eu acho muito legal ver aquela pessoa que encarga o personagem. Tem que começar a fazer as poses e se mexer igual àquilo ali. Correto e moral, muitíssimo obrigada. Eu queria muito tentar com os meus colegas de classe, mas eles estão dispersos. Opa, pessoal, junto aqui com a nova área da estrutura, vocês no Levento aproveitem, juntem todos e vão lá depois no concurso tirar foto no estúdio, faz com eles. Estou lembrando que a gente tem o estúdio fotográfico ficando na arte em cima, certo? Exato, as fotos são grátis. E elas são tratadas com um acabamento profissional e disponibilizadas depois para todo mundo que vem no Levento. Mais gente, para se ver aqui... Pode vir, pode ganhar. Olá, qual é o seu nome? Eu sou a Ana. E vocês devem gostar de... Eu sou a Ana. Muito bem, vamos pedir uma salva de palmas aqui, por favor. Eu tenho uma salva de palmas. 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 Eu já estou com a linha de lado, linha de palmas, faz pose. Cadê os fãs aí? Salva de palmas, por favor. O que é coisa? Muito obrigada. É sempre bom ver mais personagens de Honkai e de Beth. Falando em Honkai. Temos a presença da maior criminosa da Galáxia. Me conta, Kafka, qual o seu nome? Oi! E aí, você está linda, belíssima de Kafka, já roubou muita gente aqui hoje, ainda não há muita gente aqui hoje? O Express Astral, se prepare! E aí, a gente já fez muito com a cara do Trailblazer hoje também? O palco é seu, faz as suas closes. E uma sala de palavras para a nossa Kafka! Muito bem, a princípio, é isso, pelo que eu vi, não temos mais participantes da música, que é cara!